Fala justamente de adesões, o impacto dessas adesões, tem um apoio, uma adesão que vale mais que nove. É o fato novo até agora na pré-campanha no PT. Qual é essa adesão? Bom, eu tive acesso, Amadeu, aos números da pesquisa Datamax, que trazem um comparativo dos levantamentos na eleição em Teresina. E da última pesquisa feita para a pesquisa de junho, início de junho, o candidato Fábio Novo subiu nove pontos percentuais. Esta subida no levantamento dá exatamente cinco dias após a adesão de doutor Vinícius à pré-candidatura de Fábio Novo. Então, a gente até falava no Ciência Política. Sim, ele estava com o próprio. É, nós entrevistamos o próprio. Com o próprio doutor Vinícius. E aí o José Osmano questionou, olha, nós vamos saber se essa adesão é boa quando revier o resultado da próxima pesquisa. E aí, neste levantamento, Fábio sobe nove pontos percentuais em um cenário de confronto direto com Silvio Mendes. Repare bem, é no cenário onde o candidato é Silvio Mendes e o candidato é Fábio Novo. Neste confronto direto, Fábio Novo tem uma subida de nove pontos após a adesão de doutor Vinícius. O que mostra, Amadeu, que enquanto o Franzé tem invertido na adesão de lideranças dentro do diretório, tem crescido nessa disputa por partidos, não tem conseguido que essas adesões se transformem em intenção de votos. Enquanto Fábio Novo, que iniciou a fase de adesões pegando justamente um pré-candidato para apoiá-lo, já lhe deu uma vantagem ainda maior no que ele já estava na frente, que são as pesquisas de intenção de votos. Agora, resta saber para onde vai Merlão de Solano, que já desistiu. A nossa aposta é que vai também para Fábio Novo, que pode ter mais um impacto nessa pesquisa de intenção de votos. Porque a gente acredita que não será possível, Franzé, acompanhá-lo nesse quesito de intenção de votos, ainda mais depois desse reforço vindo de doutor Vinícius. É isso? Vamos agora, o Ari quer fazer o contraponto com as movimentações, falamos de Fábio Novo, do presidente da Assembleia, Ari. É porque ele tem, Amadeu, hoje às 15 horas, logo depois aqui do programa, um encontro muito importante. Ele vai ao Sesc Cajuína, se reunir com o presidente da FEComércio, Federação do Comércio, Valdeci Cavalcante, que o convidou. Lembrando que semana passada, a gente mostrou aqui que Franzé se reuniu com a direção do CIN de Lojas. Ele tem conversado muito com a classe empresarial, tem focado muito nisso, levando propostas concretas. Por exemplo, ele levou para o CIN de Lojas, proposta de repovoar os mesinos, criando residências no centro comercial da capital, como forma de revitalizar. Para também dar vantagens no pagamento do IPTU, isenções de IPTU para readensar o centro da capital. Então, essa reunião vai ser olhada com lupa, porque o doutor Valdeci Cavalcante é uma liderança muito forte aqui, empresarial, uma liderança empresarial forte. O Franzé está fazendo esse caminho aí junto às lideranças. Semana passada, CIN de Lojas, hoje às três, doutor Valdeci. E agora o movimento da candidata Bárbara, ela que estará hoje ao lado de Silvio Apoliana. É isso, aquela plenária que eu comentei na semana passada, a primeira dessa fase de pré-campanha que a deputada organiza com lideranças e membros do Progressistas e do União Brasil, acontece hoje à noite na Zona Norte, ali na região do Lagos do Norte, Amadeu. E eu conversei pouco antes de começar o programa com o doutor Silvio Mendes, se ele confirma a participação dele no encontro. E a gente vai ver lá, vai ser o primeiro ato público dessa pré-campanha, que os dois nomes da oposição, os dois principais nomes desse grupo ligado, a antiga gestão de Firmino Filho, o grupo do PSDB, mais ali repressado pelo Progressistas, tem aí o print da conversa, vão estar juntos hoje à noite. Olha aí, Ari, a conversa de Apoliana, o Silvio Mendes. Rapidinho, só um bate-ponto ali. Doutor Silvio, bom dia. Não estamos ouvindo o Ari, não estamos ouvindo o Ari. Vai melhorar ou eu falo? Eu falo aqui, Nájula? Pode ser, está abaixo. Vamos lá, eu falo aqui, Ari. Doutor Silvio, bom dia. O senhor vai acompanhar hoje a plenária da deputada Bárbara do Firmino na Zona Norte? E aí o ex-prefeito Silvio Mendes responde. Boa tarde, irei com ela. Pois não, Apoliana? E é isso, ontem inclusive teve uma reunião lá no Progressistas, teve a festa de aniversário da senadora Liane e no final eles aproveitaram para se reunir. A Bárbara estava lá, doutor Silvio estava lá, o próprio presidente do partido, Joel Rodrigues. Ele me contou que foi uma reunião muito mais para tratar de composição proporcional, mas a mensagem que o grupo passa, falei até com o vereador Aluísio Sampaio, é de fato de demonstrar essa união, tanto que hoje os dois estarão nesse ato público, mesmo que ainda não haja uma data para dizer quem é que vai encabeçar essa chapa, se é Bárbara ou se é Silvio Mendes. E a deputada Amadeu, ela disse aqui que estava reunida até agora pouco com o Silvio. Então, pai, ninguém consegue te ouvir ali, infelizmente. A deputada Bárbara do Firmino disse aqui, informa a nossa audiência, que ela estava reunida até agora pouco com o Silvio Mendes, passaram a manhã reunidos. Acho que é por isso que ela não foi para a Assembleia hoje lá. É, imagino que falando até dessa... Organizando, né? Essa live, né? É, não, é presencial, é encontro com o liderança. É presencial lá no Parque Alvorada. É presencial transmitido em live. E tem a imagem aí, Nádia, do encontro de ontem dos progressistas que a Apoliana referiu com a presença do... É o presidente municipal? Presidente municipal e também o presidente... Está aí as imagens, o presidente Joel Rodrigues, alguns pré-candidatos do Progressistas, estavam lá junto aí a deputada Bárbara e o doutor Silvio Mendes. Então, eles estavam lado a lado ontem à noite, reunião dos dois hoje de manhã e plenária hoje à noite. É, e ontem a deputada Bárbara fez questão de ressaltar numa entrevista aqui, concedeu a mim, dizendo que não existe candidatura dela sem apoio de Silvio Mendes e vice-versa. Então, os dois, reforçando, vão estar juntos na composição majoritária. A melhor bomba, a melhor bomba é a favorita. Olha, a favorita, que é uma tradição já, a favorita Vilmari, por exemplo, agora está...